Bem-vindos a mais um episódio dessa nossa série Brasil, um coração para o mundo. E hoje, repararam que nós já entramos nós quatro, não é isso? Boa noite, Jorge Lahat, Cris, Drux e Valéria. A gente estava até comentando nos bastidores que a gente estava com saudade de Valéria. Boa noite, Valéria. Boa noite, amigos. Que alegria estar de volta. Momentos da vida que impediram eu estar junto de vocês, mas estava acompanhando. Eu acompanhei as lives quietinha ali, adorando, amando estar com vocês também ali no chat, acompanhando tudo. Maravilhosas as lives, mas eu estava realmente com muita saudade de todos vocês. E olha que delícia, os quatro aqui juntos. Hoje, será que é o tema? O que é que conspirou para que nós ficássemos juntos aqui? Lembrando que o tema de hoje, Denise, é um tema muito importante. Hoje nós estamos no capítulo 14, da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que trata da Inconfidência Mineira. Mas vamos agradecer nossos parceiros, né? Essa live está sendo transmitida pelo YouTube da FEGO, pela TV Goiás Espírita, pelo Facebook da FEGO e da FEGO Editora, e também o YouTube do CERJ, o YouTube da Rede Amigo Espírita e da Web Rádio Fraternidade. Então, nossos agradecimentos por nos ajudar a levar essa mensagem a tantos corações. Então, boa noite, Cris. Boa noite, queridas amigas. Elahá, estou pegando uma mensagem aqui do Marcos de Carvalho. Elahá, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Nós sentimos tanta sua falta, falta de Valéria, que eu e Denise ficamos em voo solo na última edição nossa aqui. Nem me fale. E Elahá, eu sei que você se autoflagelou, né? É isso? Nossa, eu fiquei numa penitência. Eu fiz penitência durante os dias que transcorreram da última live até o nosso dia de hoje. Eu me impus severos castigos por conta de não ter estado presente para falar de coisas tão importantes como o que aconteceram aqui na nossa quinzena passada. Mas eu acho que você pode fazer um flashback para a gente, porque aí já aquece para o assunto de hoje. Sim, tem muita conexão. Tem muita conexão. Então, antes do Elahá começar, porque ele está, gente, olha, ansioso. Aqui no bastidor ele estava, né? Falando, nossa, eu queria tanto ter falado. Então, a gente falou, vai falar hoje. Mas antes da gente passar a fala para o Elahá, para ele fazer essa introdução, vamos fazer a nossa prece. Então, eu convido a todos, porque é um momento muito especial, né? Esse momento que a gente está tratando. E a proposta, justamente, dessa live é a gente perceber o Brasil espiritual. Perceber toda essa espiritualidade que nos ampara, nos ilumina, e está sempre presente conosco nas lives, na nossa vida cotidiana, e a gente percebendo principalmente isso, que a gente não está sozinho. E esse capítulo traz muito isso, né? Quando Ismael recebe Tiradentes, né? A gente percebe isso, é muito carinhoso, né? Essa recepção dele. Então, eu convido a todos agora, nesse instante, a elevar os pensamentos à espiritualidade amiga, que conduz esse trabalho maravilhoso, que agregou esses corações fantásticos, essas pessoas que se permitiram doar todo o conhecimento, também todas essas pessoas que nos acompanham, que estão estudando conosco, nos conectando, e, principalmente, nos tornando amigos. Queremos rogar, Senhor, que isso possa perpetuar, que todos os conhecimentos que serão ditos nessa noite, de toda essa trajetória dessas lives, possam realmente iluminar nossos corações e fazer vibrar o amor infinito de Jesus por nós e nos lembrar, a cada instante, o nosso compromisso de fazer a nossa vida melhor, mas, principalmente, impactar todas as pessoas que estão convivendo conosco, para que, assim, possamos, definitivamente, chegar no mundo de regeneração. Ser conosco sempre, Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Elahá, conta para a gente o que você estava aí fervilhando. Antes de falar sobre isso, eu queria dizer uma coisa que eu já disse outras vezes aqui. Eu não sei o que essa série tem, mas eu me emociono tanto quando tenho a oportunidade de entrar para os nossos estudos, se me dá uma emoção e, às vezes, eu fico achando que são os vídeos que a Cris põe, que vai carregando a gente de emoção e a gente entra na live dentro de um ritmo. Mas hoje, hoje a gente nem teve o vídeo da Cris. A gente nem teve isso. E eu sinto nitidamente que a gente, quando toca nesses assuntos, parece que um cortejo de entidades espirituais se aproxima do trabalho, eu sinto um envolvimento que eu verdadeiramente, não estou falando isso assim da boca para fora, não. Eu sinto um envolvimento diferente nesta live em relação a todas as demais que eu faço. Uma emoção, é um sentimento de reverência que me toma na hora que a gente tem que fazer, como se entidades do mais alto estivessem assistindo e amparando o trabalho que é feito. Essa semana mesmo, eu estive conversando com uma companheira do Movimento Espírita do Paraná, muito conhecida de todos nós. E ela dizendo que ela tem acompanhado as nossas lives, que ela tem visitado os conteúdos que a gente tem colocado, e ela tem dito assim que ela tem encontrado muitas explicações para muitas coisas que antes ela fazia a leitura do livro, mas esse enriquecimento histórico que a gente vem trazendo tem sido para ela um motivo de grande satisfação. Então, o que eu queria comentar, que diz respeito não ao nosso capítulo de hoje, mas ao nosso capítulo da última live, e que, de certa maneira, é a grande conexão com esse capítulo, trata especificamente daquele momento histórico que vai abrir a janela para a ocorrência da chamada Inconfidência Mineira, que é o processo ditatorial que vai acontecer em Portugal. A gente sabe das lives anteriores que Portugal veio de um processo de decadência em função daquele período de conluio com a Espanha, que ele passou muito tempo naquela União Europeia, quando aquilo é desfeito, ocorre um descarrilamento da economia de Portugal, e o país estava numa condição bastante sofrível. E é nessa quadra, nessa etapa da história portuguesa, que nós vamos encontrar uma guinada nos destinos do país, quando, em função das necessidades espirituais que a nação portuguesa precisava, a espiritualidade escolhe o personagem que vai ficar conhecido para nós como Marquês de Pombal para ser um administrador, porque era um homem inteligente, era um homem culto, era uma pessoa que tinha capacidade administrativa e que poderia fazer com que a gestão do território pudesse ser melhor feita a partir das suas competências. Ele é, digamos assim, apontado pelo mundo espiritual e, no mundo físico, ele acaba sendo alçado à condição de ser realmente aquela autoridade, o conselheiro maior da figura que seria o rei de Portugal naquele período, o rei de Portugal, Dom José, que era o rei que está no comando quando o Marquês de Pombal está na sua ilharga ali, sugerindo os destinos do país, vai acontecer um problema muito grave, porque o Marquês de Pombal, a assumir, ele se fascina pelo poder. Uma questão que é um alerta para nós. ele era escolhido pelas competências espirituais e intelectuais que ele tinha, mas ele resfala. É como, mais tarde, a gente vai ver na Revolução Francesa com Robespierre. Robespierre é escolhido para liderar a Revolução Francesa porque era o mais inteligente e o mais moderado, o mais conciliador entre todos os revolucionários. Ele é aclamado pelos mais extremados de um lado, os girondinos e os jacobinos, que eram do outro lado os mais agressivos. Eles convergem para o nome de Maximilien Robespierre porque ele conseguia ouvir os dois lados. Ele se perde completamente. E Marquês de Pombal também vai se perder na produção. A coroa portuguesa tem um histórico de violência. Ela era uma coroa que tratava com muita dureza os que se opunham aos seus desígnios. Era uma coroa absolutista, empobrecida, mas extremamente perversa contra os seus agressores. Os seus súditos, que não obedeciam aos seus comandos, eram castigados de maneira muito severa. E quando o Marquês de Pombal assume o poder, ele inicia uma caçada contra todas as pessoas que de alguma forma pudessem passar dentro do espectro da visão dele como sendo inimigos do rei. E ele perseguiu sem trégua. Ocorre um incidente de um atentado que se dá contra o rei de Portugal numa noite. ele é atingido por tiros. Ninguém sabe, na verdade, quem seria de fato o agressor. Mas a gente tem suspeições de alguns nomes. E hoje, até na própria obra, cita o Duque que estaria diretamente envolvido no acidente, no incidente. Mas ele arrola no corpo de acusados pessoas que absolutamente eram inocentes. entre as pessoas inocentes que ele acusa, ele acusa os távoras. Os távoras privavam da convivência íntima da corte. Eram amigos do rei, eram pessoas muito próximas de toda aquela possibilidade de ter um contato mais estreito. E o Marquês de Pombal, sem provas, ele acusa os távoras de estarem envolvidos. Os távoras eram inocentes. E atrocidades sem tamanho são cometidas. As injustiças do ponto de vista terreno absurdas são cometidas nesse julgamento. A esposa dos távoras é assassinada sem que ela tenha culpa alguma. O pai. E assim eles vão pegando o pai, a esposa, os filhos. Um deles, um dos távoras, apavorado com a perseguição, ele pega ácido sulfúrico e joga no rosto. Desfigura o próprio rosto, ele fica cego, mas para que o rosto se deformasse, ele não fosse encontrado pela perseguição da coroa. Ele realmente é poupado, porque ninguém consegue encontrá-lo, mas ele vai viver o resto da vida com as sequelas daquela água de vitríolo, que era o que, como se chamava o ácido sulfúrico naquele período. Ele joga ácido. Imagine a pessoa lançar ácido no próprio rosto como estratégia de fugir ao processo de perseguição da coroa. Quantas barbaridades foram cometidas em nome desse processo tão difícil que se passou. E é ele que vai promover uma das decisões mais infelizes da nossa história, que é a interpretação de que os jesuítas conspiravam contra a coroa portuguesa. Quem assistiu o filme que eu sugeri, quem foi obediente, só vou falar agora com os obedientes, quem foi obediente e assistiu o filme A Missão, que está no YouTube gratuitamente para a gente assistir, vai ver no filme o Marquês de Pombal por trás da história. Não foi não, Denise? Ele como articulador da expulsão dos jesuítas de maneira escandalosamente equivocada. O livro vai você, o filme vai você chorar diante da decisão equivocada que a coroa toma. Então, e a igreja. Então você vai ver ali ele enxergando inimigos em toda parte. Ele fica como que assombrado. ele desenvolve um processo de paranoia e passa a perseguir todas as pessoas. E ao expulsar os jesuítas do Brasil, ele não expulsou somente uma ordem religiosa. Ele expulsou a educação. Porque a educação no Brasil era promovida pelos jesuítas. Quando ele sai, fica um vácuo de ensino. Um vácuo. Gente, é como se tivessem alunos e não tivessem professores. Não é como hoje que os professores são leigos, as pessoas recebem salário. Não, eram os sacerdotes que exerciam o papel de ensinar as crianças e até mesmo os adultos. Eles ensinavam as artes, as letras, tudo. E isso vai provocar no país um vácuo de conhecimento e um marasmo do ponto de vista do desenvolvimento da brasilidade. O Brasil sofre um golpe muito profundo em relação a isso. Para piorar a nossa situação, que se conecta com o nosso capítulo de hoje, é exatamente durante o período da gestão do Marquer de Pombal que vai acontecer o fatídico terremoto de Lisboa. Um terremoto que acontece em 1755 e que seria determinante para o agravamento das condições econômicas do país que vai desembocar na Revolução Francesa, na Inconfidência Mineira lá na frente. O que vai acontecer? Ocorre um terremoto horroroso, destrói a cidade de Lisboa, a cidade fica toda devastada pelo terremoto, prédios são destruídos, caem casas e há um pânico em Portugal em função do nível de violência desse desastre. E o Marquer de Pombal responde, quem tem colônia rica não passa necessidade. Quem tem colônia rica não passa necessidade. Ele manda, então, aumentar os impostos do Brasil, obrigando o Brasil a reconstruir Portugal. Se já estava ruim, ficou pior ainda. Então, o mundo espiritual assiste a derrocada do Marquer de Pombal, que foi um homem eleito pela espiritualidade. Isso é o que é o mais doloroso. Ele foi eleito porque ele tinha os recursos espirituais para ocupar a posição que ocuparia. mas como nós somos frágeis, como o poder nos cega, como nós nos equivocamos com relação aos propósitos da vida. E o Marquer de Pombal escreve páginas profundamente sangrentas, tristes da nossa história. Ele promove a perseguição dos inimigos da coroa ou dos possíveis inimigos da coroa de maneira muito dura. Ele expulsa os jesuítas do Brasil e constrói uma desgraça no processo educacional. E ele faz impostos escorxantes, aumentando o processo da necessidade dos impostos no Brasil para reconstruir Portugal. Então, eles aumentam os impostos, quero mais ouro, preciso de mais dinheiro. vocês se virem, porque eu vou aumentar a minha porção, eu quero 20% de tudo que é produzido, por isso que era um quinto, o quinto dos infernos, porque era tomado um quinto de tudo que se produzia, isso era tomado de essa pessoa, não, 20% a coroa recolhia como imposto para ela. e isso vai produzir uma atrofia no Brasil e, evidentemente, Portugal se reconstrói, mas isso vai promovendo um sentimento de aversão pela coroa. A decisão de Marquer de Pombal de ampliar as taxas de recolhimento de impostos vai exigindo com que as pessoas não conseguem nem pagar os impostos, eu vivo porque é imposto, não consigo, eu tiro, pago minhas custas, pago todas as despesas, não é? E ainda tenho que pagar 20% de tudo para Portugal, o que me sobra? O que vai ficar para mim? Então, começa o prurido do desconforto da nação, nem era nação ainda, desconforto da colônia com a forma como Portugal lidava, olhando o Brasil apenas como uma laranja que você se espremer mais, ela dá mais caldo, espreme mais que sai mais, está espremendo um pouco, espreme mais, cai mais de lá. Então, eles vão esmagando e vai provocando um sentimento de rejeição, um processo que antigamente não existia. Havia uma relação, ninguém gostava de pagar imposto, mas o processo de relação com Portugal não era esgarçado como vai se tornar nesse período. Então, ele, na verdade, acaba provocando os primeiros movimentos para dizer ah, não, esse negócio aqui tem que se libertar. As primeiras ideias, você vê como é que é. se não fosse tão acochado o sentimento de saída daquela situação de exploração, talvez nem tivesse sido tão aflorado. Mas você garroteou tanto, você apertou tanto que as pessoas começaram a se juntar e começaram a discutir a possibilidade, sim, de que se pudesse se libertar. E aí, para a gente já entrar no nosso capítulo de hoje, vai acontecer dois fenômenos que são muito importantes nesse período. Um deles é a independência dos Estados Unidos, que aconteceu em 1776. Então, é depois do Marquês de Pombal, mas nessa janela aí de tempo, de colônias que lutam e que se libertam das suas coroas. Isso, olha, eles se libertaram. Isso era galo, eles estão se libertando. E os ideais revolucionários da Revolução Francesa? A Revolução Francesa, sim, mas a Revolução Francesa é depois. Mas os ideais que alimentaram a Revolução Francesa, os enciclopedistas, todo aquele movimento que acontecia dos iluministas, que propunham uma coisa incrível naquela época, eles propunham um negócio totalmente impensável, que pessoas que não eram reis, que não eram nobres, pudessem governar as nações. Isso é uma novidade, tá? Isso é uma novidade, porque na Europa, como era o modelo gestor na Europa, famílias aristocráticas comandavam as nações. Isso é assim. Nós temos os de sangue nobre que comandam os de sangue vermelho. Então, tem um grupo que comanda todo mundo. E isso é assim há tantos séculos que só pode ser assim mesmo, não pode ser diferente. E aí, surge na Europa e principalmente no período da França, por que não? Por que eles têm que nos governar? Por que não podemos nós governar as nossas próprias nações? Então, esse sentimento de por que a coroa? Por que não nós? Por que não? essa ideia vai criando corpo e eles olham para a libertação dos Estados Unidos, a independência americana e diz dá certo. Está aí como prova que dá certo. É possível dar certo. Então, a revolução que levou à independência norte-americana chacoalhou as estruturas da Europa e, no vácuo disso, as ideias iluministas ganhavam cada vez mais força e os corxantes juros que a gente pagava para a coroa portuguesa foram gerando o fomento da ideia de que, realmente, o Brasil precisaria se libertar. Não é isso, Cris? É isso. O clima era de conspiração, como o Valéria falou. Acho que a gente está conspindo, tudo conspirou para que nós estivéssemos hoje aqui dentro dessa oportunidade única de trabalho, de darmos desdobramento a essa obra, Brasil, Coração no Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos assinando a pena augusta de Chico Xavier, nos contando mais esse lindo capítulo da história do Brasil. Um momento onde o Brasil se via, os brasileiros se viam asfixiados, como você colocou, a sensação era de sufocamento o mundo exterior vibrava nessa onda do liberalismo, nessa onda das ideias libertárias e o Brasil buscava acolher essas ideias, buscava acolher e dar curso a essas ideias. E isso nascia justamente em determinados pontos do Brasil nós tínhamos nesse momento Pernambuco ainda exercendo um grande papel dentro da força econômica e política das localidades brasileiras, São Paulo cumprindo uma função importante, tendo sido terra e esteio dos bandeirantes que rumaram em direção a Minas Gerais, e aí, nesse momento, o terceiro ponto importante, estratégico, filosófico, idealista é também Minas Gerais, então a gente está falando de Pernambuco, São Paulo e Minas Gerais, e esse movimento libertário da conjuração surge nas terras de Minas Gerais de Minas Gerais, por intelectuais, por filhos de castas mais abastadas que podiam sorver na fonte europeia essas ideias que chacoalhavam o mundo exterior. É muito interessante isso que você está colocando, porque realmente o próprio nome é muito feio, Inconfidência Mineira, eu acho que é isso, porque é um nome que parece assim que está todo mundo escondidinho, mas é porque realmente se não fosse escondidinho a coroa eliminava na hora e todos os que eram componentes desse corpo de indivíduos que fizeram a Inconfidência Mineira, eles todos estudaram na Europa, à exceção do próprio Tiradentes que era brasileiro e estava aqui porque era do exército militar. Brasileiro e Alferes, não é? É um cargo que hoje é como se fosse um tenente. Então, os outros eram estudiosos, foram para a Europa e se banharam com essas ideias. Então, você vê a Europa estava fervilhando de ideias de liberdade. Você manda seu filho para fazer uma faculdade de direito em Coimbra, o cabra volta de lá com o diploma debaixo do braço e a cabeça virada, achando que realmente os ideais de liberdade, de lutar contra a coroa deveriam acontecer e aqueles juros absurdos, os impostos imensos que a coroa cobrava não fazia sentido e que justificava uma ruptura no regime. Eu estava lendo aqui, não consegui identificar o ponto, mas não importa, acho que guardei a essência do texto de Humberto de Campos e por isso é bonito a gente poder se debruçar novamente no detalhe sobre essa obra, porque em algum momento aqui do capítulo, meninas, se vocês acharem, vocês me digam. Humberto de Campos diz assim, Elahá, que os inconfidentes agasalhavam a suspeição da maioridade da missão brasileira e da terra brasileira, eles agasalhavam aquilo que ainda estava em suspeição, porque logo mais adiante nessa obra, Humberto de Campos vai afirmar que a maturidade e a maioridade da nação brasileira ela acontece com a proclamação da república, mas a mesma filosofia, os mesmos ideais que aqueciam os corações inconfidentes eram os mesmos espelhados da república, eles também queriam liberdade, eles também queriam poder se libertar desse sufocamento monárquico absolutista que também as casas reais, Espanha, Portugal, exerciam sobre América Ibérica, Portugal, Espanha. Então, é muito interessante e aí eu vou de novo tentar render homenagem para duas pessoas que são queridas ao meu coração, que é Dom Pedro I e Leopoldina, porque quando Dom João VI, e aí a gente daqui a pouco vai falar de quem está no topo do comando nesse momento é a mãe de Dom João VI, que depois Dom João VI vem para o Brasil e num segundo momento de grande esgarçamento de uma situação quase que insustentável política e financeira, Dom João VI precisa retornar para a Europa para reassumir o controle da nação portuguesa e deixa aqui seu filho com a jovem imperatriz que depois se tornaria imperatriz e ele diz assim, eu me lembro de ter lido isso nos documentos históricos, ele diz assim para o filho, filho, a ideia libertária ela já ganha corpo, fazendo referência a esses ideais que os inconfidentes já agasalhavam desde o apogeu do século XVIII e ele fala filho, se você enquanto condutor agora príncipe regente mas eu retornando para Portugal você vai se tornar imperador se declarar a independência então antes que qualquer outro aventureiro lance mão desse expediente faça você a independência do Brasil e é por isso que Humberto de Campos diz que esse processo seria consagrado e coroado pelo próprio Portugal porque era o atual era o rei em vigência Dom João VI que aconselhou o próprio filho a declarar a independência do Brasil sem derramamento de sangue lógico que houve derramamento de sangue mas nada que fosse de uma escala tão grande se a gente pudesse pensar que como nos Estados Unidos ou a partir de um processo de ruptura revolucionária como na Revolução Francesa exatamente esse fenômeno de amadurecimento da revolução ele é muito interessante porque quando a gente observa isso de longe a gente tem a ideia de que um grupo muito pequeno de de nobres de pessoas não digo mais de pessoas estudadas de homens de cultura se reuniram e disseram cara vamos virar esse jogo na verdade eles tomam essa iniciativa porque a conversa que acontecia nas feiras nos mercados em todos os lugares essa situação está muito difícil esse negócio aqui então havia no ar a percepção de que a insatisfação faria com que a população tomasse uma decisão de virada não aconteceu mas havia muita insatisfação só que o medo continha eu falo para você que eu não gosto mas eu me contenho nas minhas ações embora as minhas palavras e os meus pensamentos sejam de desagrado com relação a isso então nós vamos enfrentar durante um certo período de tempo que antecede a chamada inconfidência mineira reuniões que vão acontecer nos bastidores eles eram muito envolvidos com a produção literária da época a gente lê o nome dos homens que integravam esse colégio de pensadores e nós vamos encontrar os nomes deles como representantes do arcadismo então ao mesmo tempo que eles eram há um tempo os pensadores de uma nova ordem política eles eram os escritores do tempo então você vai ter Cláudio Manuel da Costa você tem o Tomás Antônio Gonzaga Inácio de Alvarenga que eram pessoas que estavam fazendo produções eles estavam criando nesse período do arcadismo uma série de composições que a nossa história até hoje tem então você vai encontrar muitos deles com pseudônimos porque isso era muito típico na época os arcadistas eles se escondiam atrás de outros nomes porque era uma maneira de certa maneira ocultar seus versos através de um nome que não esse é mas isso é de fulano não esse é o meu meu pseudônimo poético é esse então Cláudio perdão Tomás Antônio Gonzaga era o Dirceu da Marília de Dirceu que escrevia ele tinha 40 anos ela tinha 15 ela tinha 15 ele tinha 40 ele era loucamente apaixonado por ela e ele tinha uma loucura para casar com Marília que na verdade era Maria Doroteia Joaquina de Seixas Brandão era o nome dela e ele então mantém um romance platônico com ela porque naquela época o negócio era desse jeito né e ele tem aquele desejo escrevia os seus versos as coisas Cláudio Manuel da Costa também escrevia eles escreveram eles eram escritores pensadores vamos dizer assim filósofos do seu tempo poetas sonhadores que tinham um ideal nós vamos libertar a nossa nação aqui será um local livre nós faremos um local lindo aqui reinará a igualdade não terá escravidão não tinha escravidão na ideia deles o ideal da liberdade também não tinha escravidão era uma outra forma de viver e aí eles olhavam para a independência norte-americana que tornou os escravos libertos com a guerra da secessão a gente vai fazer esse negócio aqui olha vai ser presidente também tá a gente vai ter que ter a presidência e eles eram todos muito calçados nas ideias que eles liam e no meio deles um cara meio desparafusado que era o Joaquim José da Silva Xavier chamado vulgarmente de Giradentes porque embora ele fosse do exército ele também arrancava o dente das pessoas eu faço ideia daquela época sem anestesia como deveria ser eu acho que era na base da paulada Denise dava uma paulada duas doses de conhaque e dizia abre a boca porque o negócio já tá vindo ou já tá saindo e arrancava deve ser uma coisa assim extremamente emocionante o ofício dele e aí ele era conhecido como o Tiradentes resultado ele destoava do grupo porque ele não era culto ele não era culto ele era um arrojado patriota um uma pessoa que não tinha limite nas suas ações ele tinha um arrobo nas suas falas ele não a língua dele era uma língua incontrolável ele falava besteira ele não era como os demais que por serem mascultos pensavam nas suas reuniões mas mantinham descrição na vida de sociedade ele não ele falava mesmo ele afrontava mesmo ele tinha muito certeza que ia dar certo ele tinha certeza de que a revolução ia funcionar embora ele não fosse o líder ele não era o líder ele era aquele cara assim que era o que falava bobagens era o mais empolgado da ideia mas ele não era a cabeça para dizer não a revolução não pode ser ele não era essa figura ponderada ele era todo estovado e é esse homem com essa característica que vai acabar se tornando depois muito importante nesse cenário entre os diversos componentes dessa grande saga havia um em particular chamado Joaquim Silvério dos Reis que passou para a história como uma pessoa péssima né inclusive houve muito uma tentativa de fazer uma conexão de os componentes da inconfidência e os discípulos discípulos tiradentes e Jesus barbudo que foi sentenciado a morte de maneira injusta e tinha um traidor aí Judas é o traidor Silvério dos Reis é o Judas de Tiradentes então essas conexões se fez muito pela similaridade das histórias mas pelo amor de Deus não dá para a gente comparar as personalidades porque ai o nosso Tiradentes meu Deus aí conclusão Joaquim Silvério dos Reis tinha uma dívida com o Estado com a coroa e em função dos interesses pessoais sempre o interesse pessoal ele decide delatar as pessoas ele delata para a coroa as reuniões quem eram os integrantes fala sobre como que a revolução iria acontecer ele tinha acesso como que diziam como que iam acionar as diversas partes do país para que se deflagrasse quando que ela iria ocorrer em que época eles haviam marcado uma data havia muitos muitos impostos que estavam atrasados e eles queriam cobrar os impostos atrasados e fazer com que houvesse um afluxo maior de recursos porque a coroa estava precisando precisava arrumar as economias em Portugal então eles iam produzir uma grande condição de juntada de dinheiro para que esse dinheiro se derramasse no cofre da coroa então o nome dessa ação era chamado de aderrama o que que era aderrama era o dia que todo aquele ouro que estava sendo juntado dos impostos iria ser recolhido num grande espaço no grande cofre para que juntado ali se derramasse a riqueza da coroa portuguesa vai ser no dia da derrama no dia que o povo vai estar mais irritado porque vão cobrar a gente vai aproveitar esse momento psicológico que vai estar todo mundo mexido e a gente vai deflagrar e vai ser em todo lugar vai ser uma beleza que não vai ter que ter seguro e vai dar certo só que eles foram apanhados pelos soldados Tiradentes não estava em Vila Rica ele estava em Rio de Janeiro na rua da Lampadosa ele foi preso lembro quando eu era criança e que minha mãe fazia questão de contar essa história assim ela tinha tantos detalhes não sei porque minha mãe era tão apaixonada pela história de Tiradentes e ela contava o dia a hora em que aconteceu como foi que os soldados chegaram e pegaram Tiradentes ali no Rio de Janeiro ao mesmo tempo em que um outro regimento em Vila Rica também prendia os outros revolucionários no Largo da Lampadosa no Rio de Janeiro em 1789 que é exatamente o mesmo ano da Revolução Francesa só que em Março antes da Revolução acontecer Tiradentes é preso então eles fazem inspirados nas ideias revolucionárias da França e na realidade dos Estados Unidos mas eles não fizeram em cima da Revolução Francesa que foi antes ele é preso antes gente todos são presos antes e é frustrado o plano da grande revolta do dia da derrama da grande virada e ele é preso no Largo da Lampadosa onde hoje no Rio de Janeiro Avenida Passos a gente tem a Igreja da Lampadosa Marco onde Tiradentes foi capturado para o enforcamento e depois esquartejado e as partes do seu corpo físico colocadas em postes do Rio de Janeiro a Minas Gerais para servir de exemplo e essa Igreja da Lampadosa hoje se coloca como um ponto focal em frente à sede histórica da Federação Espírita Brasileira a gente está falando de uma sede em frente vis-à-vis com a Federação Espírita Brasileira então o Rio de Janeiro ele ainda respira muito essas histórias e eu fico imaginando a psicosfera a atmosfera espiritual de toda essa região ainda porque Tiradentes e os outros companheiros da Inconfidência eles acalentavam como você falava esse ideal da Revolução Francesa que tinha como premissa como norteador filosófico as expressões liberdade igualdade e fraternidade e nós que estamos aqui nessa proposta de estudo com o olhar espírita e sob os auspícios do entendimento da doutrina espírita a gente vai poder entender com muita clareza e talvez de uma forma muito mais imediata o porquê desse fracasso né lá porque eles nutriam uma filosofia que ainda não estava madura para ser executada e quando você nos falava dessa questão do exercício do poder eu automaticamente me remeti ao texto magistral de Allan Kardec em obras póstumas quando ele também faz uma varredura histórica social no texto das aristocracias e aí nesse momento quando o mundo já se abala por esses ideais libertários da Revolução Francesa a gente já não mais vive a aristocracia da nobreza a aristocracia do segmento do poder a partir do sangue real mas a gente está vivendo nesse momento auge do século XVIII o início de uma nova fase de uma nova aristocracia segundo Kardec que é a aristocracia do dinheiro que depois vai reduntar na aristocracia da inteligência para o culminar da aristocracia intelecto-moral e nesse eu estou tentando olhar para frente tentando enxergar para frente essa culminância da aristocracia intelecto-moral aí sim nós veremos a vigência dos ideais nobres da Revolução Francesa porque não é possível liberdade sem a absolvição total do orgulho do egoísmo não é possível a igualdade sem nós nos despojarmos das nossas questões egoísticas e só depois do exercício pleno da liberdade e do exercício pleno da igualdade é que nós vamos conseguir exercitar a fraternidade fora isso é tudo utópico existe uma coisa muito dolorosa em tudo isso a gente não tem bola de cristal para ver o futuro nós não temos como antever o que vai acontecer quem de nós poderia imaginar se vivesse a época de Tiradentes que apenas 30 anos depois daquilo a própria coroa o próprio neto da rainha promoveria a libertação quem que poderia imaginar que de uma maneira que em princípio foi sem grandes traumas o príncipe regente nascido em terras portuguesas iria tomar sobre si a responsabilidade de apartar o destino do Brasil de Portugal Tiradentes jamais poderia imaginar que aquela rainha que estava em Portugal ia ter um neto que iria fazer isso a gente não imagina que a gente às vezes se lança em função dessa nossa ansiedade a determinadas experiências que às vezes poderiam ter tido um outro caminho se nós pudéssemos esperar um tanto mais para que elas pudessem acontecer porque eles eles idealizavam que aquela situação não vai mudar nunca é como hoje por exemplo a gente está vivendo uma situação em qualquer lugar do planeta no Brasil a gente acha que não vai mudar isso não tem condição de mudar e eu lembro vocês eram muito crianças vocês não lembram disso que vocês não tinham nem nascido mas eu lembro porque eu já era crescido e grande já era casado inclusive mas vocês talvez a mãe de vocês pode ter contado para vocês mas o muro de Berlim quando caiu em 89 ninguém imaginou isso gente aquele muro quantas pessoas morreram tentando atravessar aquele muro foram atiradas para não atravessar e de repente do dia para a noite o muro tombou sem valor nenhum ele caiu de maneira impressionante então às vezes a gente quer levantar o nosso braço vingador a gente quer exercer um papel de corregedor ou de corretor da história e não percebe que de repente as ideias para que elas consigam acontecer elas precisam maturar e que às vezes as nossas opções um pouco mais cheias de arrobos podem não ser as mais adequadas em determinadas circunstâncias pelas consequências que isso gera então no largo da Lampadosa em março do ano de 89 ele é preso o que se esperava que a população se revoltasse as pessoas se voltassem afinal de contas eles eram apenas poucos homens e não se faria uma revolução com tão poucas pessoas mas não foi o que aconteceu na medida em que os cabeças foram presos embora dentro das pessoas existisse a vontade da libertação quem iria se expor quem iria se apresentar e aí eu evoco aqui eu evoco aqui a questão dos távoras se a coroa foi capaz de degolar os seus próprios amigos por suspeição de traição o que não faria comigo que moro numa colônia esquecida que sou até brasileiro e nem conheço então nem conheço o rei aí o que vai acontecer na nossa história de vida nós vamos perceber que acontece algo que é uma frustração como se jogasse uma água fria nessa fervura eles são presos e a revolução é frustrada inteligentemente eles não matam tiradentes para não transformá-lo num mártir eles deixam com que ele apodreça no cárcere porque se eles o prendessem num dia fizessem um julgamento sumário e o executassem logo em seguida talvez isso levasse uma efervescência dos ideais revolucionários e ele se convertesse numa espécie de mártir então eles o prendem em 89 ele vai passar três anos preso é importante observar que em 1789 quando ele é preso a revolução francesa ainda não havia acontecido os portugueses não sabiam que um povo revoltado derrubava seus reis não sabia e prenderam tiradentes enquanto ele está preso ocorre a revolução francesa mortes loucura mas o rei francês não foi morto ele não foi morto a revolução francesa aconteceu e o Robespierre disse não o rei tem que ser preservado a nossa revolução não é de violência a nossa revolução é apenas por uma questão de tomar o poder temos que matar o rei não quem matar o rei deixa o rei vivo o rei da França vai ficar vivo até janeiro de 92 é só três anos dois anos e meio depois da revolução francesa que o mesmo Robespierre o moderado Robespierre vai dizer para que a nação nasça é necessário que o rei morra então já é de sangue frio três anos depois que eles vão tomar a decisão de levar o rei Luiz XVI Maria Antonieta sua esposa e os filhos todo mundo para extinguir a linhagem real e poder em cima dessa ideia que é uma ideia muito equivocada estabelecer uma nova realidade então a coroa portuguesa quando chega em 92 ela diz rapaz a gente tem que dar um sumiço nesse cara e é interessante que quando acontece o processo de prisão de todos eles Tiradentes tem certeza que a revolução vai pegar fogo e diz eu preciso libertar os meus amigos porque os cabeças são deles eu não sou ninguém eu sou só um cara que balança o berço e chacoalha as coisas e grita mas quem pensa quem tem as ideias e que pode fazer a revolução são eles então eu vou assumir a responsabilidade eu vou puxar para mim para inocentá-los para que eles libertam consigam dar continuidade ao ideal porque eu vou mas igual a mim tem outros igual a eles não tem então eu vou abrir mão e ele diz não o líder sou eu eles foram todos cooptados por mim fui eu que fiz a cabeça deles as ideias são todas minhas eles coitados foram apenas meus seguidores é mentira ele não era o líder mas ele joga isso para salvar os companheiros e dá certo porque a coroa portuguesa então comuta a pena de todos todos eles são tem a pena comutada de pena de morte para degredo eles são degredados e não podem mais pisar no Brasil eles foram até legal com eles porque a coroa portuguesa era para ter tirado todo mundo de cena mas eles decidem fazer uma espécie de um ato misericordioso e todos eles são libertados a exceção de Cláudio Manuel da Costa que não suportou o peso do fracasso da revolução e ele se suicida na cela e se enforca os outros foram todos libertos Tomás Antônio Gonzaga apaixonado por Marília de Dirceu é expulso do Brasil e não pode mais ver a sua querida amada ele vai para a África e lá ele se casa ele se casa lá ele não casa com ela e apesar de toda a paixão termina a sua história com outra pessoa que não é a mulher que ele fez tantos versos tão bonitos e Tiradentes é levado para a pena capital a escolha é pela forca ele é levado ao enforcamento e pergunta-se a ele se ele tem consciência do que ele está fazendo porque ao assumir a responsabilidade da revolução ele seria morto sozinho e todos os demais seriam libertos e diz a história que ele teria nessa hora proferido a seguinte frase se dez vidas eu tivesse dez vidas eu daria uma outra frase atribuída para Tiradentes que é uma frase belíssima é a frase na qual ele teria dito é pena porque se todos quisessem poderíamos fazer deste país uma grande nação é pena porque se todos quisessem poderíamos fazer deste país uma grande nação quando a gente utiliza assim palestras motivacionais eu gosto muito de usar essa frase quem disse essa frase nossa aí aparece gente em todo lugar dizendo assim não essa frase a gente tira dentes a gente conhece pouco da história dele então no dia 21 de abril era um domingo nove horas da manhã a porta da cela abriu ele vivia numa cela escura sem quase a entrada da luz do sol diferentemente do que os nossos livros de história nos dizem os prisioneiros tinham as suas cabeças raspadas para não terem piolhos então essa imagem de um tiradentes barbudo era uma tentativa de conectá-lo com Jesus os historiadores mais recentes dizem que ele não teria isso até porque ele era o fériis então ele é retirado da cela magro pálido sem o sol a pele já estava profundamente diferente extremamente emagrecido já não parecia mais como um homem altivo ele era muito alto forte atlético assim muito muito altivo na sua maneira de se apresentar para as pessoas agora ele era um homem abatido cansado vencido e naquela manhã a população se reuniu na hoje chamada praça tiradentes para assistir a sua sentença ali na praça tiradentes é perto do o patíbulo onde foi armado é perto da praça 15 porque a sentença cadê a sentença mostra aí a sentença pra nós ou letra feia olha aí essa aí é a sentença letra linda né a sentença é horrível mas a letra é bonita essa sentença aí é a sentença que marca a morte de tiradentes quem era governante de portugal nesse período dona denise balô quem era o que? quem comandava portugal a essa quem era rei ou rainha em portugal nesse período tem aí alguma coisa? olha aí dona maria primeira essa dona maria aí ela vai ser a mãe de dom joão sexto que vai ser o pai de dom pedro primeiro então dona maria primeira era a rainha de portugal quando acontece a inconfidência mineira é ela que assina assina assim no sentido de autoriza né dá a decisão de sentença de morte para para tirar dentes e que ganha alcunha e desculpe lá e que ganha alcunha de apiedosa imagina se não fosse a maria primeira apiedosa apiedosa quando ela envelhece ela passa a ser chamada de dona maria a louca a louca ela deve ter sofrido uns processos obsessivos bem legais em função da história que ela viveu da corte portuguesa dos távoras e dos vários processos de repressão que aconteciam na corte ali deveria ter uns processos obsessivos bem bem forte e de medinidade mal controlada né imagina como deveria ser o tempo medinidade mal controlada é nossa ela e a Carlota Joaquina é um show aí muito bem aí é quando quando a sentença é colocada é dito o seguinte que ele será morto no cadafalso lá mesmo ele será colocado numa carroça e da carroça dentro do passo imperial ele será esquartejado a pintura de Pedro Américo mostra ele esquartejado sob o cadafalso não é verdadeiro é licença poética ele não foi esquartejado lá ele foi transportado numa carroça para dentro do passo e lá dentro é que ele é esquartejado cada pedaço seu foi pendurado como a Cris estava ainda há pouco comentando num trecho da estrada que levava o Rio de Janeiro até Vila Rica para servir de exemplo cada pedaço seu numa parte e a cabeça foi colocada lá em Vila Rica para ficar espetada num pau para que todos vissem o que acontecia com aqueles que desafiasse a coroa e as suas vergonhas essas foram lançadas fora e a curiosidade foi? isso e a curiosidade sobre essa essa gerência dos despojos imagina isso a curiosidade é que quando a cabeça de Tiradentes é exposta em Vila Rica atual Ouro Preto ela some na primeira noite e nunca mais ninguém acha perdeu-se a cabeça literalmente e uma outra curiosidade é que nesse processo de condenação havia também um legado da pessoa perder totalmente a sua honra porque tratando-se de uma condenação por inconfidência isso significava traição à coroa a casa de Tiradentes ela foi totalmente arrasada desconstruída e esse local vejam a amargura essa coisa da pujança do controle português dessa tentativa de cerceamento e de controle o seu local de residência ele foi totalmente salgado colocar um sal para que nada mais ali nascesse querendo assim realmente botar um botar um basta botar um final na toda aquela efervescência de ideias Cris Elahá eu queria só trazer para vocês um comentário do Saulo ele fez até um questionamento o Saulo Soares de Belo Horizonte ele diz que chegou né ele chegou já já tinha começado e ele pergunta sobre o texto Tiradentes do Crônicas de Alentúmulo também de Humberto de Campos se a gente já tinha comentado sobre esse texto alguma coisa não vocês querem comentar alguma coisa não eu não cheguei a mexer nesse texto não é a gente eu não estudei vale a lembrança dele do Saulo eu acho que a gente pode revisitar o Crônicas de Alentúmulo do Humberto de Campos vai nos falar especificamente da personalidade do Tiradentes e a gente revisita esse texto e depois traz talvez na próxima live para a gente ficar devendo as nossas impressões para o Saulo e para os demais amigos mas realmente eu particularmente não me debrucei sobre esse texto a gente pode trazer um comentário pode trazer um comentário disso na próxima live de repente sim mas eu quero comentar uma coisa aí sobre a sentença eles arrasam a casa de Tiradentes e jogam sal para que joga sal é para não nascer nada então quando você joga o sal espalha a sal no terreno o terreno fica estéreo todas as suas propriedades que ele possuía foram todas confiscadas para a coroa e a casa a casa perímetro urbano não produtivo que ele morava foi arrasada e o terreno dela foi salgado para que nada nem um broto de qualquer coisa verde pudesse nascer nesse lugar e tem mais uma parte na sentença até a sua quarta geração não poderiam ter propriedade nenhuma é mole até ser o bisneto não poderia ser dono de nada não poderia ter casa não poderia ter propriedade não poderia ser dono porque a traição mas isso aí Denise não adianta você olhar com sua cara de advogada porque esse direito aí é direito absolutista não tem constituição aqui então o rei acha que tem que ser assim e é assim aí você vai dizer ah mas a culpa não passa além da pessoa do réu hoje mas aqui nós não estamos discutindo o nosso modelo né então você vê quantos quantos excessos se cometia quando você tinha um regime dessa ordem por isso a preocupação de encerrar um modelo político dessa ordem agora imagina o mundo espiritual assistindo o desdobramento que se teve de uma história que não era para ser assim então e assim não me canso de dizer o quanto a espiritualidade ela ela é perseverante porque ela aponta para um lado e a gente muda para cá aí ela diz tudo bem vamos de novo aponta para cá ela aponta para ali então eu vou até usar eles já estão até habituados com a nossa nossa fuga como se fosse não a gente vai planejar aqui eles não vão fazer mas a gente vai planejar eu vou fazer isso aqui mas eles não vão é igual mãe de menino que está doente bebezinho ela faz faz o mingau e o pai diz ele não vai beber ele não está tomando mas eu tenho que fazer faz o menino toma dois dedos não quer mais ele joga fora e daí a três horas faz tudo não é assim Valéria aí daí a três horas faz tudo de novo e joga fora de novo mas você sabia que ele não ia beber mas eu tenho que fazer é mais ou menos esse padrão que a gente vê na espiritualidade eles desenham uma perspectiva e os espíritos apostam nessa perspectiva colocam as criaturas no cenário que são capazes de executar o plano mas as nossas fragilidades são tamanhas que nós frustramos os planos mas eles não se frustram e dizem bola pra frente e quanto a isso tem uma pergunta inclusive disso que você está falando da professora Josi de matemática de matemática ela diz assim boa noite a todos observamos na história tantos personagens que foram convocados por Cristo para encarnar no planeta Terra com o intuito de auxiliar no progresso não obstante acabaram se comportando de forma equivocada acredito que muitas vezes por ignorância e aí segue a pergunta dela aqui logo quando erramos mesmo que seja por falta de conhecimento acabamos criando vínculo com as pessoas que porventura viemos a prejudicar sem dúvida é assim que a vida anda esse é o princípio da lei de causa e efeito você tem condição de fazer o certo e por isso é convocado a fazer o certo você vem e faz o errado e se compromete com aqueles que você errou e aí a vida segue você vai se enrolando vai se enroscando e é por isso que a gente está do jeito que está mas é exatamente esse o mecanismo da história você tem condição e precisa acertar vou colocar você numa posição de comando que você não mas eu vou fazer certo pode ou eu vou acertar então vai vai vou aí o cabra vem faz uma bobagem tira uma de marquês de pombal faz enfia os pés pelas mãos toma todas as decisões equivocadas isso não é possível gente e aí o que acontece com ele se enrola com a lei de causa e efeito e sabe lá Deus por onde anda hoje o marquês de pombal certamente ele anda nos ambientes políticos porque é uma entidade que tem veio para a política ele deve estar vivendo nos ambientes políticos tentando corrigir os equipos que já fez exercendo o papel de mando mas tendo a possibilidade de ser de repente alguém que vai auxiliar alguém ou pode estar nas barbas do poder discutindo o desrespeito às leis incomodado com a falta de sensibilidade louco pelo trono louco para sentar naquela cadeira porque tem em si a competência para fazer mas pode de repente não ter as habilidades que a gente poderia pensar então nessas circunstâncias a gente tem quem sabe personagens que vivem que tem ideias que são grandes pensadores mas que de repente não conseguem acesso ao poder por algumas questões que tem em aberto com a lei de causa e efeito aqui pessoal achei antes de vocês lançarem uma próxima pergunta só me permitam porque eu fiquei procurando e achei aqui o parágrafo que para mim é o mais importante o mais sensível de todo esse capítulo embriagados pela concepção de liberdade de liberdade política mas dentro dos seus triunfos literários aquilo que a Larrá falava eram todos poetas eram todos filósofos homens homens de letra afastados afastados das realidades práticas porque uma coisa é você cultuar ideias outra coisa é você botá-las em crítica da vida comum os intelectuais mineiros não descansaram idealizaram a república organizaram os seus símbolos a bandeira de Minas Gerais está lá até hoje tem bandeira Denise tem bandeira põe a bandeira aí para a gente Denise aí bandeira de Minas Gerais libertas que seratámen até hoje é o símbolo isso é muito bonito até hoje a bandeira é essa lembrando essa história toda organizaram seus símbolos bandeira que perdura até hoje multiplicaram prosélitos ou seja eram muito bons de fala de fala mas no momento psicológico da ação vejam o que Humberto de Campos sublinha aqui sutil é um detalhe é uma expressão que ele usa querendo dizer na hora do vamos ver mesmo na hora de botar em ação no momento psicológico da ação suas a cuja frente peraí no momento psicológico da ação os delatores aí veio aí vieram os apelos da carne as fraquezas humanas os delatores a cuja frente se encontrava a personalidade de Silvério dos Reis representando os nossos vacilos as nossas incompreensões diante da lei divina né representando tudo isso é sutil mas esse parágrafo é muito bonito mostrando a nossa dificuldade né Cris de de poder pensar de maneira prática aquilo que se quer sem usar roubos da utopia e às vezes você quer fazer uma coisa mas onde está você vai fazer como de que maneira então é muito difícil pegar um país do tamanho desse e fazer uma virada sem exército sem uma força militar isso não tem nada o que você tem para oferecer e aí a inconfidência mineira nos mostra e evidencia o que a doutrina espírita já nos entrega com tanta clareza porque o que interessa não são as ideias não é aquilo que a gente elabora no campo filosófico não é aquilo que falamos mas é a ação que conta às vezes o silêncio ele é muito mais eficaz e construtivo do que uma fala verborrágica né sempre nos conclamando para o plano da ação porque esse erro cometeram os inconfidentes como também cometeram os idealizadores da revolução da revolução francesa que quando se sentaram na cadeira do poder foram pior ou iguais ao rei desta olha Cris você tocou num ponto muito importante porque assim a gente a gente diz assim poxa se tivesse dado certo aí a gente ia viver um país maravilhoso é isso mesmo então vamos olhar onde aconteceu aonde existiam homens mais cultos do que a França do século XIX no final do século XVIII no caso poxa esses homens eram gênios Robespierre era um gênio ele era o mais culto sagaz inteligente quando a gente pega aquela obra Gessui Camille de Molin não é eu sou Camille de Molin eu sou Camille de Molin que é uma obra não sei se vocês conhecem mas é uma obra de Hermínio Miranda em que ele em trabalhos de regressão de memória ele regride Luciano dos Anjos espírita também e na regressão de memória Luciano dos Anjos dos Anjos volta à Revolução Francesa ele é Camille de Molin Camille de Molin não foi estrela de primeira grandeza da Revolução mas é de segunda grandeza ele é um personagem citado na literatura quando fala da Revolução Francesa e aí nas regressões de memória você vê os bastidores da Revolução contados numa nitidez impressionante na regressão Camille de Molin chega a falar das unhas de Maximilien Robespierre ele ruía as unhas as unhas ele deram todas no toco porque ele era ansioso ele via ruindo as unhas e ele não tinha assim detalhes da maneira como ele ficava o tempo todo arrumando óculos e do quanto ele era culto do quanto ele era centrado do quanto as pessoas ouviam quando ele disse não ele sozinho comandava os dois lados da Assembleia não não será assim ele tinha ele tinha uma autoridade um comando sobre as pessoas por quê? porque ele era culto era inteligente sabia negociar articulador político ele era perfeito pro posto se corrompeu corrompeu no sentido de dinheiro se corrompeu pelo poder o final dele é triste ele conta no livro os próprios amigos se revoltando contra ele dão um tiro dele no rosto ele pega um tiro no queixo e fica 12 horas em cima de uma mesa agonizando antes de ir para a guilhotina agoniza com um tiro imagina quanta dor esse homem sentiu mas você vê que pessoas cultas eles eram cultos mas isso não impediu que eles fossem sanguinários o que o quanto de equívoco se cometeu em nome da revolução na guilhotina foi uma barbaridade quantas pessoas foram levadas a morte de maneira absurda eles começaram a destruir a matar os que eram contra a revolução e quando os que eram a favor da revolução disseram olha eu acho que a gente está matando gente demais você é contra também até os amigos da revolução também foram degolados uma coisa impensável então você vê como as vezes nós nos achamos preparados para determinadas posições que podemos nos surpreender pela nossa fragilidade diante do poder naquela velha frase né quer saber quem é o homem dá poder para ele você não vai argumentar nada de tirar dente chegando no mundo espiritual e sendo recebido por Ismael isso é isso é para a Cris a Cris que gosta eu estou achando que esse capítulo vai desdobrar pois é eu acho que a gente pode deixar essa parte podemos podemos desdobrar porque se não é diria no popular é queimar cartucho né porque tão mito tudo nisso não pode deixar de falar a gente pode deixar essa parte então para o dia 17 de maio tudo bem a gente pode deixar para a semana para a próxima 17 mas uma coisa tem que ser dita nossa live é espírita a gente tem que pelo menos deixar pelo menos uma notícia da imortalidade do mundo espiritual ok Cris só uma notícia uma notícia e na verdade quando a gente falar na próxima semana na próxima semana não daqui a 15 dias né no nosso próximo encontro né estou dando spoiler aqui a gente vai falar desse processo né de desencarnação de tirar dentes porque é desencarnação ninguém morre a gente desencarna nós vamos falar desse processo de desencarnação e também vamos criar logo uma ponte um pano de fundo de tudo isso que são as ideias libertárias que vão dar como consequência a revolução francesa e aí eu acho que dá para juntar né a gente já faz o capítulo que vem com o processo de desencarnação de tirar dentes sendo que já que você me pede Alaha sendo que ele é recebido né no plano espiritual né aliás o mérito dele é tão grande o reconhecimento e o suporte espiritual dado a ele né ele tem essa oportunidade de receber esse acolhimento espiritual e ele não precisa sequer acompanhar né a repercussão daqueles momentos agonizantes da forca é como se ele fosse psicologicamente psiquicamente melhor dizendo não psicologicamente psiquicamente insulado e amortecido espiritualmente para que ele não sentisse o impacto do enforcamento isso é apontado aqui por Humberto de Campos Miguel Alaha a gente aproveita na próxima semana e traz o texto isso que eu ia falar agora porque o outro texto ele tem uma fala de Tiradentes né numa conversa e que ele diz meu amigo declarou com bondade antes de tudo devo afirmar que não fui um herói em si um espírito em prova servindo simultaneamente a causa da liberdade da minha terra e aí só para dar um spoiler eu falei que não ia dar mas eu vou dar Humberto de Campos lindas palavras de Humberto de Campos um sulco luminoso imaginem isso um sulco luminoso desenhou-se nos espaços a passagem das gloriosas entidades falanges que vieram acompanhar era um cortejo espiritual minha gente vieram acompanhar o espírito iluminado do mártir porque sob o aspecto da contribuição espiritual os homens buscaram pelos interesses políticos abafar a imagem de mártir mas sobre o olhar espiritual alargado ele sim se tornou mártir e foi recebido no verdadeiro lado da vida que é a verdadeira vida da vida espiritual ele foi sim recebido como mártir que não chegou a contemplar o hediondo espetáculo do esquartejamento para o fio amigos nós temos duas perguntas do Márcio um do Severino um da Marlene então nós vamos anotá-las nós vamos compartilhar porque aí vocês fazem um resumo com as respostas pode ser assim porque nós já já estamos aí com o nosso horário né então pode ser assim eu coloco no grupo lá para vocês as quatro perguntas e aí vocês já trazem junto com esse outro texto do Crônicas de Alentúmulo né a gente faz esse trabalho e já faz a ponte para o próximo pode ser? pode ser todo mundo concorda pessoal do chat concorda? já que a gente está falando de aula eu concordo mas acho que o pessoal se conforma é não mas é só para fazer sentido está todo mundo elogiando a aula é aula com dever de casa não teve gente que falou que se sente Alaha no banco da escola até se vê com o uniforme a Marlene Rosa que comentou isso é isso você sente com a escola de uniforme eu quero aqui mandar um abraço especial para a Patrícia para a Daniele para o Marcos que mandaram que estava com saudade de mim eu também estava com saudade de vocês viu na verdade estava com saudade de todo mundo e eu fico tão feliz quando eu vejo vocês participando dando opinião comentando isso é muito gostoso a gente perceber a participação de todos vocês e a gente fica muito alegre porque percebe que pessoas do Brasil inteiro vários estados e pessoas que estão fora do Brasil dá uma alegria a gente entrar nessa aula né Cris nessa aula gostosa que traz tanta coisa eu tenho essa sensação que é barriga eu acho legal o estudo assim mas então a gente vai fazer vamos nos debruçar sobre a questão da desencarnação de Tiradentes pegando essa janelinha do final do capítulo o enlouquecimento da dona Maria que vai acontecer aí logo em seguida né ela enlouquece logo após esse incidente e as histórias que a gente pode voltar um pouco com a cena pegar a sentença os envolvimentos a gente pode voltar nesse cenário revisitar essa cena que é importante e junta com a Revolução Francesa que eu acabei dando um monte de spoiler da semana que vem falando da Revolução Francesa eu sou horrível mesmo né mas é porque para a gente conectar com a a Inconfidência eu tinha que falar que a Revolução estava pervilhando para poder fazer essas conexões senão fica meio difícil mas tem muita coisa Revolução Francesa é assunto que não acaba então na próxima na próxima live a gente vai voltar na morte do Tiradentes toma o finalzinho do capítulo aí vê a parte que a Denise mais quer que é a fala de Ismael a gente não tem como não se emocionar com essa fala de Ismael engraçado que você vem lendo o capítulo vem acompanhando de repente você dá de cara com a fala de Ismael aí desmota a gente não fala você dá uma trombada exatamente aí desmota de vez e junta com a Revolução Francesa tá bom dia 17 então de maio nos encontramos novamente se Deus permitir para fazer esse trabalho eu acho que a gente estava com tanta saudade foi tão bom hoje que eu fiquei aqui me vencendo tudo isso que a gente colocou aí empolgante todo mundo agradecendo muito falando que foi maravilhoso eu quero falar uma coisa sobre o Tiradentes que eu ia falar no começo e eu não falei gente Tiradentes nasceu no dia mais bonito do ano qual será esse dia? dia 12 de novembro por que será? porque é o meu aniversário nós estamos no mesmo dia 12 de novembro eu Tiradentes e o Reinaldo Janekini nossa há indícios há indícios que nesse dia nasce gente boa olha 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 que trio né gente gente boa e bela gente boa e bela tem que complexar essa questão do Janekini é porque quando eu ia reencarnar eu vi um modelo do Janekini lá aí eu disse olha eu quero esse modelo aqui gostei disso achei bom aí o meu mentor anotou disse olha o que puder aproveitar dele eu quero quando eu cheguei aqui eu não achei nada do Janekini eu fui reclamado puxa vocês falaram que iam me dar uma parte não tenho nada dele não tenho a mão não tenho a cara não tenho o olho não tenho nada disse olha a gente aproveitou o que pôde mas não teve nada a data do aniversário foi só o que eu consegui herdar do modelo dele foi o aniversário mas tudo bem tá tudo bem ou pelo menos a data amigos foi uma alegria encontrá-los novamente é uma alegria estarmos juntos nesse estudo como a gente falou o Elahá falou lá no começo realmente é emocionante a gente fica empolgado quando a gente está estudando a gente fica empolgado quando a gente vem pra live chega até cedo a gente chega eu e Denise chegando quase meia hora antes da live olha que palhaça a Valquíria está perguntando pra gente se existe a playlist desse estudo ah Valquíria eu vou organizar a playlist pra você tá essa semana eu organizo a playlist pra você peço desculpas porque a gente estava com muita atividade e eu não organizei no YouTube eu vou organizar no YouTube a playlist fica tranquila essa semana eu te já organizo então meus amigos ficamos marcados por o dia 17 todos empolgadíssimos com os temas com o tema que a gente vai continuar falando e espero que fiquem bem Cris eu vou aproveitar só pra última fala assim encerramento uma fala da Denise Oliveira que está no chat aqui que eu achei bastante poética e bonita atrás de portas fechadas a luz de velas acesas aconteceu a inconfidência a gente se despede querendo se encontrar com vocês daqui a 15 dias não mais atrás de portas fechadas com o véu já de cerrado com a oferta da codificação espírita a terceira grande revelação não mais a luz de velas mas com toda essa luminosidade alargada dos ensinamentos espirituais uma ótima semana para todos e que possamos nos encontrar daqui a 15 dias um beijo no coração dos amigos e de cada um de vocês ela ou Denise eu já falei tanto quero só agradecer a oportunidade dizer que eu gostei muito do nosso estudo de hoje lamentei que a gente não tenha conseguido terminar mas eu até imaginava falando com as meninas antes foi difícil terminar e eu ainda fui falar do Marquês de Pombal ficou pior ainda mas era preciso resgatar essa parte para poder fazer as conexões com os sentidos do surgimento dos ideais revolucionários uma boa noite para todos nós eu deixo meu grande abraço e muito bom estar com vocês e até daqui 15 dias Dê termina para a gente também também agradeço porque realmente como o pessoal do chat está falando foi uma aula e é uma aula como disse também acho que foi que foi o próprio Illinois que acho que ele falou a Illinois de Itabaiana é Costa Silva acho que foi ele que falou assim gente eu deveria ter a ela falou assim eu deveria ter sabido escutado isso tudo quando estava sentado nos bancos escolares mas graças a Deus a gente está tendo essa oportunidade agora de aprendizado de rever toda a história mas com esse olhar espiritual que é o que realmente também nos emociona então aumenta muito mais o nosso conhecimento então também é muita gratidão agradeço ao Cris ao Jorge por nos trazer tanto conhecimento sobre a nossa história boa noite fiquem todos com Deus e até dia 17 que Deus nos abençoe e nos proteja e nos abençoe e nos abençoe e nos abençoe e nos abençoe Obrigado.